O nosso primeiro tema de hoje está relacionado à educação e à saúde. Por isso, ODS 3 na tela, ODS 3 Saúde e Bem-Estar para Todos e Todas. Vamos falar um pouco sobre saúde mental, como a gente leva isso para o ambiente educativo. O ano letivo de 2021 começou em meio a diferentes posicionamentos sobre a retomada ou não das atividades presenciais nas escolas. Uma realidade é certa, as aulas online continuarão a fazer parte do dia a dia dos alunos e, claro, dos professores. Isso faz com que pais e professores precisem de estratégias conjuntas para atrair a atenção e manter o foco das crianças com as aulas remotas ou aulas híbris. Na realidade, mantendo presencial e tendo a parte digital, mas normalmente a maioria da rede, principalmente a rede pública de ensino, está no ensino remoto. E é por isso que vamos, como tema hoje, a importância e o benefício da meditação para as crianças. E para falar um pouco sobre esse assunto, a especialista em meditação, Mindfulness, a Daniela Degani e também a Lívia Ramos. Perdão. A Lívia Bailão. Já estou trocando a bola toda hoje. Já estou confundindo tudo. Você precisa meditar. Preciso. Preciso meditar. Preciso. Eu reconheço, reconheço, viu, Lívia? Que foi uma semana agitada. Então, temos a Lívia Bailão, a Daniela Degani. Seja muito bem-vinda, Daniela. Bom tê-la aqui na Sagres. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Lívia. É um prazer estar aqui. Boa tarde, Lívia. Oi, Vinícius. Está perdoado, viu? Sem problema algum. Que bom que você me perdoa. Sim. Um grande abraço para você aí no estúdio, para toda a equipe do programa Tom Maior, do Sistema Science. Eu também cometo esses erros o tempo todo. Não se preocupe. E quero agradecer também a Daniela, chamá-la carinhosamente de Dani, que ela se colocou aqui nos bastidores, né, Dani? Agradecer que você está conosco hoje aqui. Eu que agradeço. Dani, vamos, então, vou aproveitar. Então, já vou criar essa intimidade. Primeiro explica. O que que é esse conceito? O que que é essa estratégia Mindfulness? Perfeito. Então, a prática de Mindfulness é um treino da mente, né? Então, é uma forma que nós temos de exercitar algumas habilidades importantes para a vida, né? Como atenção, equilíbrio emocional, empatia, compaixão. E isso pode ser treinado através de Mindfulness, né? Que é um conjunto de práticas que nós realizamos, que vem de, assim, história milenar e chegaram até o dia de hoje. Os cientistas se interessaram pelo assunto e foram buscar o que traz de benefício e entenderam alguns benefícios mapeados em estudos e também como é que isso atua no nosso cérebro, né? Esse fato da gente parar, aquietar um pouco o corpo, mente, escolher um foco de atenção, né? Para notar a respiração no corpo, por exemplo. E quanto de benefício isso pode trazer para nós, né? Adultos e também para as crianças e adolescentes. Então, a prática de Mindfulness é isso, né? É um treino que ajuda a nossa mente em algumas habilidades, como atenção, equilíbrio emocional, empatia e compaixão. Dani, eu quero saber, eu tenho uma dúvida. Até, fui rápido, na respiração da Lívia. Existe diferença entre foco e atenção? Olha, atenção é essa capacidade de estar consciente, né? Quando nós direcionamos isso a um ponto, nós estamos concentrando, focando, né? Mas a gente usa muitas vezes essas palavras de maneira... Como sinônimos. Como sinônimos. Sinônimos, porque realmente estão bem próximos. Era só porque vai que a teoria tem alguma explicação, alguma diferenciação que a gente precisa entender. Diga, Lívia. E, Dani, eu queria perguntar, você, hoje o nosso foco aqui é a questão do Mindfulness como um apoio à concentração nesse ambiente educacional virtual que é o cenário que a gente vive hoje, né? Então, explica pra nós como convergir essas duas coisas, como aplicar o Mindfulness direcionado a essa questão do ensino virtual e crianças, adolescentes do ensino médio, adultos que também... Eu sou estudante universitária, então eu estou tendo aula virtual, sei, adoro a delícia dessa tarefa, né? Então, explica pra nós, porque eu tô super interessada também, haja visto que todos os dias eu fico três horas de frente a uma tela ali com pessoas, com colegas, com professores, né? Olha, eu acho que o desafio de estar atenta sempre existiu, né? Então, mesmo no presencial, né? Quem aqui, na vida escolar, nunca tava lá olhando pro professor e não tinha a menor ideia do que ele tava falando, né? Quem nunca? Então, isso, nós temos essa capacidade de concentração e temos uma capacidade maravilhosa de nos distrairmos com qualquer coisa. O ambiente virtual trouxe alguns desafios adicionais, talvez, a algo que já era um desafio. Sustentar a atenção em um só ponto por um tempo longo exige treino. Quando nós estamos no virtual, nós perdemos algumas das características de interação que nós temos, algumas possibilidades, né? Que o estar ali na presença dos outros traz e que o ambiente virtual talvez não, né? Então, eu tô aqui, eu posso estar atento ao que tá acontecendo na minha casa, tem acesso, né? Hoje em dia a muitos dispositivos, talvez aquele cenário virtual não seja tão atraente, né? Algumas pessoas se adaptam melhor do que outras, mas quando nós treinamos essas habilidades e praticamos, nós podemos notar que nos distraímos mais rapidamente e trazer a atenção de volta com mais facilidade. Então, respondendo a sua pergunta, né? Como é que essas práticas podem ajudar nesse cenário que nós estamos tendo, né? Muito conteúdo através da plataforma online. Isso pode ajudar em treinar, falar, nossa, me distraí, percebi e sei trazer de volta. Porque na prática da meditação, nós fazemos isso. Eu vou escolher, prestar atenção, por exemplo, na respiração. Então, nós tentamos. Uma vez. Mais uma vez. E aquilo dá certo, talvez até a terceira respiração, quando nossa mente, aí que vem, né? Nossa, o que eu vou fazer depois? O que aconteceu antes? Fala, nossa, será que eu desliguei o ferro? Qualquer coisa vem na mente. E nós já perdemos a atenção da respiração. Mas aí no treino, né? Fala, não, peraí, eu tô meditando. Eu volto pra respiração. Isso também, né? Quando nós praticamos por um tempo, nós sabemos, no nosso dia a dia, realizar esse perceber que me distraí e voltar com mais facilidade. Dani, Vinícius, só perguntar uma coisa aqui pra Dani, pra checar. Quer dizer, Dani, que distrair é da condição da mente, é inerente à mente. A questão que o Mindfulness, as práticas nos proporcionam é reconectar com mais facilidade. É perceber e reconectar, é isso? Exatamente isso, tá perfeito, Lívia. Nota 10 pra você, tá? Viu, Vinícius? É isso, hein? E isso é um treino, né? Muitas vezes a gente fala, não, eu nasci distraindo. Eu sou assim, sou avoado, vivo com a cabeça na lua, por exemplo, né? A gente tem várias expressões em português, né? Cabeça de vento. Então, a gente acha que é a nossa condição. Mas, na verdade, é uma habilidade que nós treinamos como outra qualquer. Eu vou contar um segredo pra vocês, que eu já fiz o curso de Mindfulness de oito semanas, que a gente treina perceber, caminhar os passos, a respiração e uma série de coisas. Daí eu não vou contar, Vinícius, você vai fazer, viu? Eu vou ter que fazer, viu, Lívia? Porque normalmente eu ligo o carro. Assim, eu, quando eu venho de carro, porque eu optei por não andar de carro. Então, assim, eu só ganho o carro da minha esposa quando o ponteiro tá lá embaixo, ela fala, você quer usar o carro? Eu falo, não quero. Aí eu descubro isso. Mas, assim, normalmente eu vou por aplicativo. Eu fiz essa opção como modal de transporte público. Mas eu já fiz inúmeras vezes de marcar o lugar que eu tô saindo. Tipo assim, eu vou marcar, eu tô saindo aqui do núcleo Seu Jaime. Eu marco o destino ele. Aí teve uma vez que, assim, eu tava sentado e o cara parado. E o motorista parado. Aí eu olhei pra ele e falei assim, algum problema, ele? Você já chegou no seu lugar de destino. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, me desculpa. Aí eu tive que mudar. Mas, assim, já aconteceu várias vezes, várias. Ou quando eu tô dirigindo, eu saio daqui, a cabeça vai longe. De repente, eu, nossa, já cheguei em casa. Nem sei como é que eu cheguei em casa. Exato. É interessante, né, Dani? Como que a gente, no nosso dia a dia, 24 horas, fica, assim, nessa, fora da gente, fora de onde a gente tá. Sempre com a cabeça em outro lugar, né? Então, acho que é interessante como você tá trazendo, né? E aliar isso com consciência a um ambiente adequado. Assim, a um ambiente que nos favoreça a aprender mais, a absorver mais pelo computador, né? Fala pra nós aqui, Vinícius. Deixa eu, posso emendar? Pode. Eu tô falante hoje. Dani, e, por exemplo, as suas orientações pras crianças são semelhantes para o adolescente, para os adultos? Tem alguma diferença? Quais as dicas práticas que você poderia nos auxiliar aqui pra quem tá nos acompanhando nesse momento? Perfeito, Lívia. Assim, com as crianças pequenas, as práticas são muito lúdicas. Então, nós convidamos as crianças a prestarem atenção em um só ponto por um tempo. Por exemplo, nós podemos brincar de prestar atenção aos sons. Então, agora, onde cada um tá, nota os sons. E as crianças começam a reparar. Ah, nossa, eu tô ouvindo meu vizinho. E como no ambiente online, cada uma tá num lugar, então tem vários sons. Elas vão compartilhando o que elas ouviram naquele tempo. 30 segundos, 60 segundos. Só que durante esse tempo, a atenção da criança tá em um só ponto. Sons. Só que esse convite é feito de uma maneira muito lúdica. Então, nós vamos brincar de ouvir com atenção. Ou, por exemplo, direcionar essa atenção ao corpo. Você que já fez o curso de Mindfulness, deve ter passado por práticas de atenção plena ao corpo. Pras crianças, nós falamos assim, vamos brincar de detetive de sensações. O que que eu tô sentindo? Bom, o meu quadril tá encostado na cadeira. Qual é a sensação? Bom, direciona a atenção. A minha boca pode ser que esteja úmida. Que outras sensações tem no corpo? Investiga. Então, a criança direciona a atenção a um só ponto, sempre dentro de uma proposta muito lúdica. como se fosse uma brincadeira. Com os maiores, nós colocamos muito ponto da relevância pro adolescente. O adolescente, ele não vai fazer a prática só porque a escola achou uma boa ideia. A escola contratou um professor de Mindfulness, ou treinou a equipe de educadores para praticarem com os alunos, né? Que é uma coisa que tem acontecido, né? Felizmente, aqui no Brasil também, das escolas se interessarem por capacitar a equipe. Então, os próprios professores realizam as práticas com os seus estudantes. Mas o adolescente, ele tem que entender por que que aquilo pode ser importante para ele. Então, a gente contextualiza, né? No sentido de, bom, quem daqui sente que na hora de estudar tem dificuldade de se concentrar? Ou, quem daqui já aconteceu de ter branco na prova? Ou, quer dormir, mas percebe que demora muito tempo até conseguir desconectar e pegar no sono? Porque a mente não para. É lá, eu, seu filho, né? Gabaritou? Gabaritou, ministro? O terceiro, sim. O terceiro, eu marco, assim, se fosse uma questão de marcar um X, eu marcaria uma bola. Eu ia preencher o... Depois desse convite, aí a gente leva as práticas adaptadas também para a faixa etária dos adolescentes. Então, a gente não vai fazer práticas longas, né? Tem todo um cuidado de como apresentar essas práticas para os estudantes. Isso é importante que a pessoa que for fazer isso se instrua em primeiro lugar como ela pratica para ela e depois como que ela pode levar essas práticas de maneira adaptada para cada faixa etária. Daniela, eu tive uma experiência nessa pandemia que foi de participar de um curso de formação e aí era para falar de comunicação com pessoas ligadas ao mundo do esporte e foi todo remoto, né? Então, num primeiro momento, eu já tinha feito e lido bastante sobre questões de neurociência, né? E tudo mais, que também está muito conectado a esse conjunto aí de práticas, né? Que é o mindfulness. E uma coisa que eu percebo, que eu percebi, assim, de experiência minha, e eu acredito, até pela nossa live de ontem, aqui na nossa programação, falando sobre educação num momento híbrido e remoto, eu pedia para todo mundo ligar as câmeras, porque eu sentia muita dificuldade de todo mundo desligado e ninguém interagia, era como se eu estivesse conversando sozinho. E aí eu ter que fazer isso durante quatro horas seria desesperador, sem uma interação, talvez sentindo falta daquele ambiente presencial. que dicas? E os professores hoje migrando para essa plataforma online, para esse modelo online, o nosso campo visual diminui para essa tela, né? É onde uma tela se reduz muito. Como é que, que tipo de estratégias, que dicas que você propõe tanto para o professor quanto para o aluno de comportamento, para que o aluno também colabore, né? Porque a gente, às vezes, fica, não, que dica para o professor? Parecendo que ele é o único responsável pela atenção. Mas, como, que dicas oferecer a esses dois personagens que estão aprendendo a compartilhar conhecimento no ambiente digital? Perfeito, Vinícius. Olha, começando pelo aluno, né? O que o aluno pode fazer? Em primeiro lugar, a gente tocou no ponto do sono e ele é muito importante, né? Então, muitas vezes, o aluno parece muito sonado. Isso já acontecia, né? Nas aulas presenciais, mas na aula online pode ser um desafio ainda maior, porque aquilo talvez não seja tão estimulante quanto estar ali com os colegas e com o professor. Então, a primeira dica é cuidar do sono, que muitas vezes a gente não se lembra, né? Do quão importante é estar descansado para, inclusive, a nossa atenção. Então, dormir o número de horas suficiente, ter certeza que umas duas horas antes do horário de ir para a cama, nós nos desconectamos com dispositivos que emitem luzes, né? Muitas vezes, a gente fica assistindo séries até tarde ou conversando com os amigos até tarde. Vinícius não faz isso, não, viu? Ele não assiste séries e ele nem fica assim, ó, o tempo todo. E nenhuma dessas duas coisas tem problema. Inclusive, ontem, eu já assisti. Tem uma dica, viu? Borg, ótima dica. Mas vamos lá. Nenhuma dessas duas coisas é um problema, mas a luz da tela é estimulante para o nosso corpo e, então, atrasa a produção daquelas substâncias que induzem o sono. Então, essa é uma das coisas que a gente pode cuidar. Outra coisa a cuidar é, muitos alunos acordam, vão direto, quase que da cama para a tela do computador sem, né, tomar um bom café da manhã, dar um tempo para a mente despertar também e estar ali mais atento, né? Então, os alunos podem fazer isso, mas os pais podem ter um papel de orientar também. Isso não é fácil fazer, né? Especialmente com os maiores. Mas papel de orientar, de dar o exemplo, isso sim a gente pode fazer como adulto, né? Atividade física. Embora a gente saiba que os cuidados têm que ser triplicados, né, numa pandemia, mas alguma coisa a gente pode fazer até mesmo dentro de casa, em espaços seguros, usando as proteções necessárias. sobre o ambiente, né? Quanto mais distração tiver ao seu redor, maior a chance de você se enganchar com outros assuntos. Então, cuidar também que seja confortável e realizar algumas práticas de atenção plena também, em família, por que não? A gente, dentro do nosso trabalho, da nossa iniciativa, tem alguns e-books gratuitos, quem quiser fazer um download no nosso site, começar a praticar em família, é algo que pode ajudar, sim, muito na atenção dos alunos, né? Com relação aos educadores, né, falando agora do outro lado, é interessante que os alunos conheçam o que vai ser visto naquela aula, né, para que eles saibam o que esperar. permitir o tempo suficiente para aquela atividade, dar uma atividade só por vez, né, isso é importante. Usar também outros elementos para trazer um pouco mais de interatividade, né, eu dei muita aula o ano passado, online, claro, principalmente com o ensino médio, né, e a gente usava muito o bate-papo, né, usava muito o quiz, então eu dava um conteúdo, não é uma prova, não é uma avaliação, mas é um quiz, né, então os alunos iam para ver quantos eles acertavam, depois de realizar uma prática, né, de mindfulness, de meditar, como é que você está se sentindo agora, e eu estimulava os alunos a responder com emoji no bate-papo, né, trazer também esses momentos de descontração, né, e ir balanceando conteúdo onde a atenção tem que estar ali para que aquele aprendizado possa acontecer, mas também em momentos em que a gente vai descontrair, talvez sugerir um movimento atento, né, às vezes o aluno já está ali há um tempão sentado, né, alunos e alunas cansados já da postura, a gente pode ter um momento, vamos movimentar, mas prestar atenção nos movimentos do braço, caminhar anotando o chão, né, o pé tocando o chão, essa sensação, e também podem ser feitas atividades de atenção plena no ambiente virtual de aprendizado, então nós temos a nossa comunidade de professores treinados em mindfulness para crianças e adolescentes, né, pela Mind Kids, e nós trocamos muita experiência no passado dentro dessa comunidade em como levar esses momentos dentro do ambiente virtual de aprendizado de prática da atenção plena, né, onde nós vamos praticar mindfulness por dois minutos, três minutos, mas aquele tempo investido faz com que todos os outros, né, 40, 45 minutos da aula rendam muito mais e sejam muito mais prazerosos também para o aluno e para o educador também. Daniela, muito obrigado pela sua participação, pelos conhecimentos compartilhados, eu acredito que vai fazer muita diferença para quem está nos acompanhando e que quem se interessar por essas iniciativas que possam buscar como é que ele faz para te encontrar nas redes sociais para trocar ideias. Perfeito, Vinícius, nós temos o nosso site que é mindkids.net se escreve m-i-n-d-k-i-d-s ponto net com mindkids.net no nosso Instagram é mind.kids lá no nosso website tem e-books gratuitos para fazer download então tem várias práticas simples para que a gente possa começar a meditar tem áudios lagueados Vinícius se te interessar também pode praticar com os áudios cinco minutos por dia o quanto for possível e a partir daí podemos também realizar práticas simples com as crianças e adolescentes da nossa vida sejam ele filhos sobrinhos alunos seja ele quem for compartilhar essas atividades baseadas em mindfulness que podem ajudar a aumentar a concentração Daniela muito obrigado essa é a Daniela eu que agradeço Degani ela que é especialista em meditação mindfulness participando conosco aqui dentro do nosso Sagres em tom maior você acompanhando aí dicas para saúde mental para meditação para que possam conectar você a saúde e também a educação essa é a nossa pegada do nosso tema de hoje de hoje e aí Obrigado.